Olá, tudo bem? Bom dia, bem-vindos para mais um vídeo. Como é que vocês estão? Está tudo bem desse lado. Aqui estamos bem, eu já estou melhor, na medida do possível. Estou a fazer então o tratamento, daqui a pouco volto à minha consulta de alergologia. Hoje vai estar um dia muito quente, eu tenho algumas tarefas para fazer e a primeira tarefa é cuidar dos bichos e há bichos nobres cá em casa. Querem ver? Vamos cá? Vamos comer? Oh, que fofinhos! Que fofinhos! Oh, que fofinhos! Uau! O que é? Eu a meia! O que é? Becci? São tão fofinhos quando são pequeninos Eu trouxe a galinha para aqui para casa Porque no galinheiro Tenho outra galinha choca Está a chocar mais pintainhos Então duas galinhas no mesmo galinheiro Não dá certo E com as outras galinhas ainda é pior O certo seria colocá-las ao lado Cada uma num espaço reservado Mas é coisa que eu não tenho lá no galinheiro Eu já falei em outros vídeos Eu acho que vou fazer um galinheiro novo Estou à espera que quem vem fazer Venha fazer Mas ele é muito ocupado Mas ele disse que vinha Ele vem Pode é demorar A minha ideia é construir um galinheiro grande Com vários passos divididos Que tem uma área fechada E coberto por cima Porque aqui temos águias E assim pintainhos pequeninos Elas vêm e apanham E o galinheiro tem que ser bem reforçado Dos lados e o fundo Porque aqui temos raposas E elas comem as galinhas Eu espero que isso ainda vá acontecer este ano Vamos ver Por isso é que eu trouxe então a galinha para aqui Ela vai ficar aqui uns dias Até os pintainhos crescerem um pouco mais E depois vão para o galinheiro Eu não sei se já mostrei Ou se vocês já viram Mas eu tenho uma codorniz diferente É só uma É uma fêmea As que eu tinha São as codornizes europeias São assim Bezinhas Aquela é quase preta É a codorniz japonesa Vocês já viram As que eu tinha São estas Calma Calma São bege E tem assim Umas pintinhas nas penas É bem pesadinha A outra É esta É quase preta O tamanho é quase igual Ela está estressada Elas ficam aflitas Quando a gente pega nelas Pronto A diferença dos ovos Está na cor Que é bem nítida Estes aqui São da japonesa E estes Da Europeia E estes São um bocadinho mais compridos E estes Um pouquinho mais redondos Uma coisa que me perguntam Muitas vezes É se Se lavam os ovos Ou não Os ovos Não se lavam Só se lavam Na hora de cozinhar E não se lavam Porquê? Porque Na hora de os lavar Eles perdem Aquela proteção Natural deles E ficam mais sujeitos A apanharem Bactérias Por isso o ideal É guardarem os ovos Por lavar E só lavar Na hora de cozinhar Só se Estiverem assim Muito Muito sujinhos Com uma escubinha Ou então Lavar E consumir E outra coisa Que eu vou responder Eu já respondi Várias vezes Mas há sempre Alguém a perguntar A insistir Ou é por falta De informação Ou é por Ignorância Ou é por Não perceber Nada do campo E muito menos Percebem Animais Senão não faziam Esta pergunta Porquê que eu não Solto o coelho? Porquê que o coelho Não anda solto No campo? Já que eu tenho Tanta terra Vocês experimentem Soltar um coelho No campo Vocês vão ver Para onde vai o coelho O coelho Não é nenhum gato Muito menos um cão Para o colocar no campo E depois chamar por ele Porque acham Que ele vem O meu coelho É de estimação Não tem raça Nenhuma específica É um coelho normal E ele tem aqui A casinha dele Onde ele come Onde ele dorme Mas eu solto O coelho aqui E no jardim Tem o espaço vedado E ele anda aqui Se vocês acompanham Os vídeos Viam-no Por aí Muitas vezes solto Se vocês soltarem Um coelho Numa área grande Onde não o possam apanhar É provável É provável que nunca mais o apanhe E eu vivo Viver no monte Já um coelho doméstico Não Pergunta de uma vez por todas Por que é que eu não solto O coelho no campo É uma vez que eu vou É um coelho E um coelho É um coelho E um coelho E um coelho Música Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Já a mil e cinquenta. E ative o sininho. 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 e ative o sininho.